Estou aqui fazendo o que? Pintando a recepção. Então tinha vindo, tinha feito já essa pastinha rosa, e a gente já vai esperar uns 20 dias ele voltar pra terminar, mas eu já estou ansiosa, o estúdio está todo pronto, falta só a recepção, então estou aqui toda melada de tinta, as mãos todas meladas, mas estou terminando. Uma hora vai acabar essa reforma. Gente, recepção pintada, o Nato está ali sofrendo, está tentando limpar a sujeira que não deu o que fiz, foi o outro, porque sujei o mínimo possível, mas está pintadinha, vou só arrancar as fitas aqui em cima. Por enquanto está neutra, sim, mas com certeza a gente vai fazer algum desenho, alguma coisa, mas é porque eu precisava limpar essa recepção, porque vocês não tem noção do caos que era. Cheio de lata de tinta de tudo, então por enquanto vai ser assim, mas provavelmente vai mudar, mas já estamos aqui, ó, o coloridinho ali, o coloridinho ali, e finalmente vocês vão conhecer o estúdio pronto. Demorou, mas saiu, vou gravar um tour geral, vida real, de como realmente está, os defeitos e tudo, que não tem no vídeo anterior que vocês não entenderam, ó, aqui, antigamente a nossa entrada era por aqui, ficava no depósito, e aí a gente fez um lavabo, a gente fez a entrada da casa, é a parte da outra que vocês vão acompanhar, e aqui entra por estúdio. Sejam bem-vindos, a nossa recepção aqui, eu estava falando exatamente nesse vídeo do Ponteado, é o nosso depósito, porque é caralho de moto, guarda a coisa de lavar, a recepção não funciona por enquanto, mas a gente vai dar um jeitinho. Problemas que a gente teve na recepção, deu uma infiltração na escada, e aí estragou toda a pintura que vocês viram no começo desse vídeo, e eu fiz. Enquanto isso, eu fiquei guardando as coisas. Entrando, vou para o lado que vocês já conhecem, a minha sala, que era a sala do Thiago, ó, eu falei com vocês que eu reaproveitei os quadrinhos que tinham, o espelho que era do lavabo lá de casa, eu desci, e aqui é a vida falta, trocar as cadeiras, comprar uma cadeira para mim, maravilhosa, que eu estou esperando colocar uma cadeira mais bonitona, e aí a resposta é clareza de separação, mas já está, lógico. Minha bicicleta, ela é para ficar pendurada na recepção, só que durante a obra a gente precisou colocar ela aqui, eu coloquei umas flores, amei, acho que está ótimo. Virando aqui para o lado, falta uma porta no estúdio, porque as minhas portas de vidro estão aqui, tem umas portas antigas, mas eu não vi a medida exata para aproveitar uma delas, então elas vão para a obra lá em cima, falta fazer uma porta para cá, mas já está usando. Aqui é a parede de gesso, que eu falei com vocês, a pintura que a gente fez, a parede de gesso aqui também, que vem para o panar, que é uma necessidade que eu tinha muito grande, que eu fiquei participando. Aqui também falta uma porta, mas já está bem melhor do que eram os presentes, aí por enquanto tem coisas que não estão daqui, isso aqui é lá da varanda, ainda vou fazer uma bancada de camarim e um trocador para os bebês, isso aqui dá por enquanto para as mãos trocarem os bebês, vai também ficar ótimo. A nossa parede de cimento queimado, a gente reaproveitou, ela está meio desgastrinha, mas a gente não quis se desfazer dela, a gente reaproveitou. Aqui o nosso fundo preto, a parte que a gente acalutou, continua aqui o cenário do dia das mães ainda, já passamos o controle aqui, nós estamos, e essa era a parte que a gente tinha, então foi muito legal. Era daqui para lá, não tinha esse fundo aqui, era até aqui, tem uma entendinha, era só até aqui, essa parte que estava meio, outras coisas, então o cenário que eu mostro, eu mostro aqui, eu continuo com a outra parte normal, aqui, logo no primeiro ensaio, se tirar o balão, a gente cascou a parede, tá? Mas não tinha a tinta para retopar, depois eu mudou aqui, e aqui vira para o meu depósito, que estava lindo, maravilhoso, para gravar para vocês, como deu certo, estava uma bagunça, vai ficar uma bagunça mesmo. Esse guarda-roupa é bem antigo, era o meu guarda-roupa lá de cima, aí eu comprei um novo, não teve um P aqui, a casinha vocês já conhecem, caixa de som do carro do Thiago Negreiros está aqui, podia estar na sala dele, mas sempre a bagunça é na minha. Essas prateleiras são da casa da minha sogra, gente, tem quantos anos isso aqui, amor? É mais de trinta anos. Mais de trinta anos, são vários móveis, tem um aqui, tem um na sala do Thiago e tem um lá em casa, mas depois vão todos descer para cá, vão pintar, vão lá em casa. É uma madeira muito boa, né, então nunca se desfazer disso aí. Fundos, cadeiras, aqui normalmente fica bagunçado, mas de vez em quando eu vejo, não mato nada. Aqui também prateleira que eu comprei, acho que na Alandria ou na Charron, meu tonel que vocês já viram, bilhões de vezes que meu amor fez pra mim, tem uma na minha sala e uma na sala dele que a gente vai conhecer agora. Bora pra cá. Gente, antes funcionava tudo aqui, então por isso a gente decidiu fazer a reforma pra fazer essa parte nova. Também falta uma porta aqui. A entrada era por aqui e aqui tinha um negócio, uma casinha muito, muito antiga. Então embaixo da escada ficou o nosso lavabo, que eu sei que a gente tá em cima da minha vida. Deu uma infiltraçãozinha aqui, mas já foi resolvido. Aí faltou um desenho e uma luminária maravilhosa pra cá, que eu já mostrei pra vocês, que ela é um bonequinho subindo a escada. Então falta, como resolveu agora a infiltração, a gente vai pintar, vai colocar um espelho, a iluminação do espelho já tá aqui. E picar as portas, né gente? Que nem as portas a gente não picar, mas a porta a gente tá funcionando. Aqui a gente improvisou esse portão porque tinha uma parede antes, a gente decidiu quebrar a parede. Aí eu pensei em fazer um ripado. Na verdade a gente não fez a parede. É, a gente não fez, não construiu. Aí eu fiz o orçamento do ripado, foi muito caro, a gente teve a ideia de colocar o portão. Só que eu queria que o portão fosse só até aqui. A gente comprou inteiro pra ver como é que ficava, mas eu acabei de assistir, não vou mandar tirar. Pra cá tem um desenho lindo que o Zé fez, maravilhoso. Pra enfeitar a nossa copa. Ainda falta aqui na nossa copa fazer o armário aqui embaixo. Não vou fazer armário em cima na parede, veja que já está sujo. Vou fazer o armário e até o lugar de uma geladeira, mas a gente optou por colocar só um filtro. Aí a gente já tinha um filtro, a gente colocou aqui. Então ficou esse espaço vago pra gente não ficar colocando um filtro, mas realmente um armário. E o murozinho verde que eu criei da minha tia, esse murozinho, a sobra do murozinho verde dela. E a gente montou aqui, deu todo um charme. Então é meio de um pedacinho diferente, mas a gente vai. Quando a gente vem para cá, funciona a parte da televisão. Que são os transmissores. Foi a primeira parte que a gente fez, então é a parte que nunca terminou. Em cima, quando era pra fazer o retorno, essas coisas, já estava funcionando a televisão. Então ficou sem acabar. Mas o Thiago vai dar um jeitinho, vai acabar. Pra cá é a sala dos funcionários. O Thiago Soares editando. Que eu expliquei pra vocês que eram pra ser duas salas, mas a gente optou de ficar todo mundo trabalhando junto e ganhar espaço pra um depósito na sala do Thiago. Aqui, gente, ficou esse corredor maravilhoso. Ficava um sofá. Aqui vocês vão ver como dele, que é a sala do Thiago. Mas aí futuramente a gente vai fazer um áudio, assim, botar umas poltronas e tal, pra o pessoal ficar esperando a gravação ficar aqui fora. O outro aqui é parte. Vem, rapaz. A gente entra para a sala do Thiago. Deixa eu acender as luzes. Porque o sofá que estava ali fora. O sofá. Aqui esse sofá era na minha sala e veio pra cá. Aqui era pra ser a mesa do Thiago aqui, né? E aí ficar os clientes. Depois ele decidiu ficar assim, a mesa aqui. Por isso que a luminária está aqui. Essa luminária era da minha sala. Quem acompanha a gente pelo Instagram já viu. Que a gente fez. E aqui era a parte de gravação. Mas aí, como ele estava ficando apertado ali, e aqui ficava vazio, ele decidiu mudar logo a mesa dele pra cá. Onde ele grava o podcast, onde faz as gravações, as edições. A gente ainda está arrematando algumas coisas da decoração. Um fio de internet. É porque ficou curto aí. Eu tenho que trazer outro fio pra vir por baixo ali. Vida real, gente. A parede a gente optou por fazer o tijolinho a parede. Nosso pedreiro não fez assim, o que ele trabalha maravilhoso que a gente queria. Mas a gente manteve. Porque já era a proposta assim, de ser bem industrial mesmo. Com os canos da amostra e tudo. Olha, eu também falei pra vocês que tinha mais um. Aí aqui na sala do Paridão, ainda falta a gente fazer as cortinas. Vai ter aquelas cortinas bem pesadonas. Ainda falta comprar uma cadeira nova pra ele também. Mas o importante é que tá funcionando e tudo isso a gente acaba lá no meu estúdio. Aí aqui, olha, a gente fez um depósito camuflado na sala dele. Que aqui seria essa sala junto com a outra, ficariam duas salas. Seria um pouquinho mais espaçoso. Não seria apertadinho assim, mas a gente preferiu optar pra ter um depósito. Então, toda essa bagunça, gente, ficava dentro do meu estúdio. Não sei como cabia tanta coisa só ali. Então, tá aqui. A gente improvisou aqui umas prateleiras com porta dos guarda-roupa lá no estúdio. Mas depois a gente vai fazer... Tem uns baús aqui embaixo, não dá pra ver, tá muito escuro. Ó, tem outra armadura que a Tia tava falando ali. Ah, aquele armário, olha, tem mais uma aqui. Amadeira super boa. Ih, meus cacarecos, cabo, essas coisas. Eu não reclamo, porque quando eu preciso de alguma coisa, eles sempre tem aqui. Então, eu não reclamo mais. Futuramente, a gente vai fazer as prateleiras pra ficar tudo mais organizado. Mas, gente, tá ótimo. Olha, fica camufladinha. Tem a porta dela aqui. Mas quando eu fecho, abro a porta do Thiago, ela fica super camuflada. Então, é isso, gente. Com a porta da recepção. Tá, mas vai ficar tudo agissado. É um... Um... Tour geralzão real com todos os problemas pra vocês. Ainda falta projetado, ainda faltam muitas coisas. Mas a gente tá mesmo focado em terminar a casa. E aqui a empresa vai funcionando. E vai agitando com o tempo, né? Até porque a gente vai mudando. A empresa vai mudando e a gente vai mudando como funciona tudo, né? A nossa empresa já mudou muito ao longo desse tempo. Curte, comenta, compartilha. Comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E aguardem que agora a gente vai pra parte 2 da obra, que é a parte da casa que eu tô amando. E aguardem que agora